Sindicalistas, sem terra e religiosos, dentre outros segmentos sociais, querem melhorar o sistema político brasileiro através de mudanças na Constituição Federal. Para que isto ocorra, eles propõem a realização no país de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Mas antes, pretendem ouvir a população em um plebiscito a ser realizado durante a Semana da Pátria deste ano. Estes e outros foram debatidos no final de semana durante um curso de formação realizado na zona rural de Varzagrande. Mais de 70 instituições representativas de movimentos sociais e de trabalhadores estão solidárias às manifestações populares de rua que cobram das autoridades melhor qualidade de vida para o povo brasileiro. Consequência disso, são cursos de formação que estão acontecendo pelo país. No realizado em Varzagrande no final de semana, sindicalistas, sem terra, religiosos e estudantes analisaram os problemas do atual sistema político do país. Entre os principais estão os gastos milionários em campanhas eleitorais. Investimentos expressivos com valor médio de 4 milhões e 400 mil reais, que excluem candidaturas e criam distorções na representatividade parlamentar, como na Câmara Federal em Brasília. A configuração do sistema hoje permite só quem tem o grande poder econômico, os grandes financiadores que financiam seus deputados e senadores para representarem a população. Então o modelo representativo está falido e precisa ser mudado. A partir desse curso de formação, os movimentos sociais populares brasileiros têm uma proposta para o país realizar uma Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva para mudar a Carta Magna. Para isso, eles pretendem ouvir a população brasileira de 1º a 7 de setembro deste ano em todos os estados brasileiros. Nós vamos perguntar para o povo se eles são a favor de convocar uma Constituinte Exclusiva, sim ou não, para convocar uma Constituinte Exclusiva e soberana que dê poder ao povo. A gente pergunta para o povo, você está feliz com o sistema político? Não. Então, você é a favor de mudar essa política, mudar esse sistema? Sim. Então, a pergunta é, vamos sim ou não para um plebiscito por uma Constituinte? A partir da resposta do povo brasileiro no plebiscito, os integrantes de movimentos populares vão pressionar a classe política a realizar uma Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva, como a Presidente da República propôs após os protestos de rua em junho. A gente acredita que esse congresso que a gente elege a cada quatro anos, ele não tem a representação de fato do povo. E uma Assembleia Constituinte Exclusiva vai dar voz e vez ao povo para dizer como que quer que o país seja organizado através do seu código de lei. Então, a gente acha que esse grupo que vai ser eleito agora em outubro, ele vem com os mesmos vícios, porque ele vai ser eleito dentro do mesmo processo que vem aí, que reproduz uma história de século de um grupo dominar o poder. E daí o povo não vai estar representado nas leis que eles vão elaborar para o país. Nós queremos também que as campanhas, que as listas possam discutir lista partidária. Na verdade, tem até coisas que ainda não são propostas definidas. Nós queremos debater o sistema político como um todo. Então, se você tem uma ideia e eu tenho outra, nós vamos para uma Constituinte debater a ideia e tentar convencer o povo e ser eleito uma Constituinte que não é o Congresso, e sim o próprio povo, para decidir as leis. Obrigado.